Consegui participar aqui ao vivo, tá bom? Depois vou disponibilizar. Pessoal que tá aqui no Instagram, sejam muito bem-vindos. O link da palestra tá lá na minha bio. E o pessoal do Facebook aqui também. Sejam muito bem-vindos, ó, tá chegando mais gente. Tá? Que alegria recebê-los. O link está na bio. Olha, Monique, boa tarde, querida. Boa tarde, ó. Boa tarde pra quem? Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Vou desencarnava aqui a câmera no tripé. Olá, boa noite. Obrigada, ela escreveu. Pode abrir sua câmera, amada, se você quiser, tá? Sinta-se muito acolhida. E nós já vamos entrar no nosso conteúdo. Ah lá, a Janaína apareceu. Bem-vinda, querida. Que alegria recebê-las. Muito bem. Cadê a Isna? A Isna também é linda. Ela é minha aluna da mentoria autoestima inabalável. Kelly, que está aqui, é a minha coach. Que me ensina muito. E Monique, você é mãe de quantos hoje? Deixa eu ver aqui o que ela escreveu. E eu não consegui ler, que passou muito rápido. Ah, ela está sem câmera, entendi. Tá bom. Você é mãe de quantos, Monique? Conta aqui para nós. Sou mãe de duas meninas, olha. Rebeca de 10 e Ana Júlia com 4. Maravilha. Ah, é uma fase tão gostosa essa de 4, né? Só para mim? Gente, eu sou particularmente... Olha, moramos em São José dos Campos. Seja bem-vinda, querida. Muito bem-vinda, viu? A fase dos 4 anos é uma delícia. É verdade, eu confirmo. Adoro. Né? Dá vontade até de ter mais, não dá? Dá mesmo. Certeza. É, né? Ah, eu tenho, viu? Mais um. Né? Tá maravilhoso, gente. Ai, todas as fases. Todas as fases são... Não. Não tenho o que dizer. Muito bem. Então, vamos lá, amadas. Vamos lá, que já é quase 8h20, né? Já deu tempo do pessoal entrar. Eu estava me apresentando, né? Mas queria receber com muito carinho as pessoas que estão entrando. Eu sou Master Coach. Estou, né? Master Coach. Hoje formada pela Febra Cis, especialista comportamental, né? E sou uma das minhas autorizadas pela Febra Cis por Paulo Vieira. É um dos maiores escritores do Brasil, né? Com milhões de cópias vendidas, tá? Tenho... Faço atendimento individual, em grupo. Sou mentora de um grupo de mulheres, tá? Também desenvolvo autoestima de mulheres, tá? E hoje percebi a demanda, né? Estive na escola da Avelino hoje, né? E fiquei também chocada, né? Com algumas coisas que nós escutamos lá, né? Da diretora, de que os alunos estão tendo uma disfunção, né? Um comportamento, assim, muito delicado, né? Pra não dizer diferente. Eu fiquei chocada. Vocês não ficaram, amadas? Quem disse lá? Sim, eu estive, né? Conversei com a diretora, conversei com alguns professores a respeito de conduta dos pais, inclusive a respeito de celular, né? E em outras questões eu falo, gente, não tem como, tem que advertir, né? Tem que tirar, porque se os pais não têm um comportamento, ou uma autoridade, ou uma preocupação em cuidar dos filhos, em educar, não é a escola que vai educar, mas lá também precisa ser proibido, né? Então, a criança, e principalmente o tutor ou o pai, ele tem que sentir, de alguma forma, essa educação. Ou seja, a proibição. Não, não pode, não pode. Se não lê o que tá escrito, ou se não tem essa conduta ou preocupação, tome outra atitude, coloque outra escola, entendeu? E todas as escolas têm a mesma conduta, então é difícil, né? Porque acaba atrapalhando os outros alunos, onde os pais têm a preocupação. Então, não é certo. Exatamente. Amadas, quem está aqui no Insta, no Face, venham para a palestra, que eu vou fazer uma apresentação, tá? Visual. Então, para que vocês consigam visualizar, entrem aqui na sala. Tem gente aqui ainda, amadas, pedindo o link da palestra. Tá vendo como sempre tem os perdidos? Isso porque eu coloquei, mas eu vou colocar de novo, tá? E vamos, então, entrar no nosso conteúdo, ok? É, por aí. Tá pedindo o link aqui. Pode enviar o link. Vem participar. Não quer? Não? Vou pedir para a Yohane já já pegar o celular para ficar com essas mensagens, senão eu não consigo avançar no conteúdo. Amadas, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Então, vamos lá. Família, lugar de boas memórias. Como eu falei, né? Esse livro, esse curso aqui, na verdade, essa é uma palestra, onde eu vou fazer uma introdução. Amo. Oi, querida. Não. Passou uma pessoa aqui, desculpa. Então, esse é o conteúdo de um curso, tá? Um curso de oito horas, tá? A partir de um livro que foi escrito pela Sara Braga, por Paulo Vieira, hoje um dos maiores escritores do Brasil, um dos mais vendidos, inclusive. Neurocientista, PHD, ela, psicopedagoga, né? Fazem um trabalho, assim, fantástico dentro da... Tanto da Febracis, quanto no Brasil, enfim, né? E eu sou ministrante autorizada, então, desse conteúdo, tá certo? Também sou formada, especialista em comportamento, tá? Sou mãe de dois, tá bom? Tenho experiência também de 11 anos, né? De... como mãe. E vou compartilhar com vocês um conteúdo riquíssimo, onde vocês vão ter esse entendimento, tanto na questão, assim, de aplicar, né? Aplicar em relação aos filhos, como também vai perceber algumas crenças que foram formadas ao longo da nossa história, na nossa infância, especialmente do zero aos 12 anos, é o momento onde a criança, ela, como se fosse uma... um HD virgem, uma buchinha que absorve tudo, sabe? E nós também fomos crianças, então, vai dar bastante entendimento, tanto em relação aos nossos pequenos, quanto à nossa própria vida, ok? Então, vamos lá. Família é lugar de boas memórias, tá? Nós somos as nossas memórias. O que que significa isso? Nós somos tudo aquilo que nós vimos, sentimos e experimentamos durante a nossa vida. Nós, enquanto adultos, somos as nossas memórias, ok? Se você foi uma criança que lá na sua infância você recebeu amor, você recebeu carinho, você recebeu atenção, é isso que você se torna quando adulto, ok? E se torna uma criança feliz, uma criança saudável. Por quê? Porque você recebeu esse amor, essa presença, você recebeu atenção, pertencimento, entre outros, tá? Quais as memórias que você tem gerado na sua família? Aqui eu vou entrar num conteúdo em que nós, enquanto pais, educadoras, né? Temos a responsabilidade. Muitas vezes a gente não tem nem ideia de que responsabilidade é essa, porque a gente não tem essa aula dentro da escola. A verdade não é. Ninguém ensina a gente a ser pai e mãe, né? Ninguém ensina a inteligência emocional, nem para nós adultos e nem para as crianças, enfim. Então, eu quero explicar para vocês o que é uma memória, tá? Então, ao longo da vida, nós passamos pelas mais diversas experiências, colecionando momentos que podem ser classificados como felizes, tristes e triviais. E todos esses momentos são transformados em memórias e armazenados na nossa mente. Foi o que eu falei. De zero aos 12 anos é onde a criança absorve tudo. Tudo. O que acontece ao redor dela, ela absorve dentro da maturidade dela, né? E dá um significado para aquela situação e aquilo ali gera um sentimento. E tudo isso é de acordo com a maturidade, com o entendimento dela, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Eu, os meus pais se separaram, eu tinha seis anos de idade. As pessoas já conhecem a minha história, mas eu quero contar aqui para as mamães novas. Meu pai foi embora de casa, ele era alcoólatra, bebia, né? Não se dava bem com a minha mãe, enfim. Eu vi meu pai indo embora com seis anos de idade. E qual foi o sentimento, o significado que eu, criança, dei? Ah, meu pai foi embora, ele não gosta de mim. Por exemplo, tá? Ah, meu pai foi embora, eu não sou tão importante. Tá entendendo? Então, a gente dá significados enquanto criança. Não necessariamente seja verdade que meu pai não goste de mim ou ele não se importe comigo, tá? Mas é o entendimento que a criança vai dar daquele evento, de acordo com a maturidade que ela tem naquele momento, entende? Ela dá o significado dentro do mundinho dela, da cabecinha dela. Tá? Isso é a Neurociência vai explicar, tá? Então, olha lá. Vocês já ouviram aquela música, né? Do Padre Zezinho? E tantas vezes vi meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava quem fizer estripulia, e mamãe nos defendia. Tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo, então, queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava mil toadas, seu olhar no sol poente. O que quer dizer isso aqui? E depois a música vai dizer, né? Que eles não tinham muito dinheiro, que era uma família simples, porém, quando o pai chegava, um por um ele afagava. Fazia carinho, né? Segurava no colo. O que significa isso? Significa a memória que ficou, o significado que os filhos deram praquilo. Ou seja, não é determinante a condição financeira. Entende? Pra criança naquele momento. O que vai marcar na vida da criança é o carinho, é o quanto que ela se sente importante, o quanto que ela se sente amada. Entende? Por isso que mesmo o simples é capaz de alcançar o coração da criança. E agora eu vou entrar, vou aprofundar, vocês vão entender cada vez mais, tá? Então, pra formar a autoestima, a inteligência emocional, pra desenvolvermos nossos filhos fortes emocionalmente, é muito importante, tá? Muito importante vivenciarem essas sete experiências a partir da infância. É claro que durante, né, ao longo, depois da infância, na fase da adolescência também é importante, na fase adulta também é importante, mas como eu falei, a criança, ela vai absorvendo tudo ao redor dela e ela vai dando um significado praquilo lá. Ela vai sentindo e a partir daquilo ela vira uma memória, ok? Então, essas sete experiências são fundamentais para desenvolver o autoestima, né, saudável, inteligência emocional saudável da criança. A primeira, pertencimento, e eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas, tá bom? importância, conexão, limite, autorresponsabilidade, generosidade, crescimento e missão, tá? Eu vou falar primeiro do pertencimento. O que é pertencimento? Pertencimento, amadas, é quando nós nos sentimos pertencentes a algum grupo. Todo ser humano tem a necessidade natural de se sentir pertencente a um grupo, a um ambiente. E na infância, de forma muito especial, a criança, ela tem necessidade de se sentir pertencente à sua família, à papai e mamãe. Entende? Então, quando ela não recebe, né, esse carinho, essa presença, esse pertencimento, vai formar uma ferida emocional no coração, na mente, né? O sentimento que ela vai dar aquilo lá. Ah, meu pai e minha mãe não dão atenção pra mim. Ela vai dar um significado àquilo. Ah, eu não sou tão importante. Ou, ah, papai e mamãe não me dão tanta atenção, então, eu acho que eu não mereço atenção. Está entendendo como que a criança, ela raciocina dentro da maturidade dela? Então, por isso que é muito, muito importante que a gente crie, né, nós, enquanto pais, a partir desse conhecimento de como funciona o nosso cérebro, né, a neurociência, é muito importante que a gente crie esses momentos, essas experiências de pertencimento, tá? Vamos lá. O primeiro desejo de pertencimento da criança está relacionado ao núcleo familiar, que foi o que eu falei, né? Ela precisa de uma comunicação de amor dos pais, ou dos pais, ou dos pais substitutos, se for adotada, ou dos avós, tá? Mas é a referência que eles têm enquanto, durante a infância, tá bom? Através de abraço, de beijo, de carinho, de amasso, de cheiro, sabe? Ela precisa se sentir integrada aos irmãos e parte da família, com avós, tios e primos, tá? E o que acontece se ela não sentir isso, como eu falei lá, né, no início? Ela vai criando como que um um buraco emocional, e não existe nenhum buraco que fique vazio. A criança, ela vai tentar preencher de alguma forma. Enquanto muito pequeno, talvez não, talvez não, mas conforme a criança vai se tornando adolescente, né, vai conhecendo novos ambientes, novos grupos, ela vai buscar o pertencimento. E se ela não receber isso dentro de casa, o que que vai acontecer? Muitas vezes, vai se perder lá fora, vai se perder no grupo lá fora, onde tem crime, onde tem drogas, onde tem bebedeira. Estão entendendo a consequência de não ter esse pertencimento dentro de casa, na infância, na adolescente, amadas? É algo assim muito, muito sério, né? Essa criança, durante a adolescência, ela vai buscar de repente lá no traficante, por exemplo, porque o traficante vai querer trazer ela para perto, sim ou não? Né? O cara mal intencionado, nós que temos filhas mulheres, né? Ele vai trazer ela, vai envolver a menina, né? Para quê? Para usá-la, para abusá-la, né? Só que a menina, ela não tem esse entendimento, ela não tem essa consciência. O que que ela vai fazer? Vai querer preencher aquele buraco, aquele vazio que ela não recebeu em casa, no cara que vai fazer maldade com ela. Está entendendo a gravidade da coisa? Então, por que que eu estou trazendo a consequência? É importante eu falar da importância das sete experiências, fundamentais que a criança precisa ter durante a infância, e aqui eu falo criança, mas estou falando de adolescentes também, tá bom? Para que os nossos filhos se tornem emocionalmente fortes e saudáveis, tá? Vou seguir, então. É muito importante, olha só, né? Redundância, é muito importante que a criança se sinta importante. Como? Por exemplo, lá no aniversário dela, né? Quando a gente faz ali um bolinho, faz uma festinha, faz ali um encontro, né? Com os amiguinhos, não necessariamente tem que ser aquele festão, tá, gente? Cada um dentro da sua realidade, da sua condição. Mas o fato de você, no aniversário dela, ela ter um bolinho ali e todo mundo parar para cantar parabéns para ela, né? Todo mundo parar ao redor ali da mesa, ou na pandemia, né? Quantas vezes a gente cantou parabéns online, sim ou não? Né? Mas o quanto isso é importante para que a criança se sinta importante, né? Ela vai pensar assim, nossa, todo mundo parou para cantar parabéns para mim, para comemorar o meu aniversário, o meu dia. Por quê? Porque eu sou importante. Entende? Como que vai formando, construindo a autoestima dos nossos filhos? E o inverso também é verdadeiro. Se a gente negligencia, se a gente esquece, de repente, a criança na escola, por algum motivo, enfim, né? Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou dando exemplos. Mas se por um acaso a gente esquece, perdeu a hora, né? O que a criança, o adolescente, vai dar de significado aquilo? Ah, eu não sou tão importante assim para o meu pai, para a minha mãe, por isso ele me esqueceu. Está entendendo as consequências de como que funciona? Sim. E esses sentimentos, essas memórias, como foi dito lá no início, nós somos as nossas memórias. Talvez, não sei, eu ou você possa ter passado por algo nesse sentido lá na nossa infância. E aí, o que acontece? A gente vai construindo ao longo do tempo crenças de não merecimento, por exemplo. Ah, eu não sou importante para os meus pais, para a minha família, então eu não mereço ser, não mereço, não mereço, sabe aquele sentimento de não merecimento? Não mereço ganhar coisas boas, não mereço ser apreciado pelas pessoas, não mereço ser amado. Sabe essa associação que a mente faz? Isso é muito importante. Então, a memória de importância se manifesta quando a criança recebe a atenção plena dos seus pais durante uma brincadeira ou uma conversa, sem smartphone ou qualquer outra distração. Ela consegue viver uma experiência completa de importância. Porque muitas vezes a gente está, mas não está, sim ou não? Sim. A gente está ali, mas não está. Eu falo isso porque eu também trabalho bastante. A Mônica escreveu, tivemos aqui uma queda de energia, já já a internet vai cair. Enfim, é muito importante que a gente pare de verdade, né? Porque às vezes a gente está, mas não está, como eu falei. Eu trabalho em casa também, eu faço palestra em outros lugares, mas muitas vezes eu estou aqui, assim, ministrando aulas aqui online. Eu não consigo dar 100% de atenção para eles, né? Mas aí é a questão do quê? De conversar. Ó, agora a mamãe está trabalhando, eu não vou poder dar atenção para vocês, mas assim que terminar, aí a gente vai fazer nosso cinema, por exemplo. Cinema em casa, né? Vamos ter o nosso momento de pipoca, nosso momento de desenho, de filme em família, né? Para quê? Para que eles se sintam pertencentes, para que eles se sintam importantes e saibam distinguir entre o momento que a mamãe está trabalhando e tem que focar no trabalho e não pode dar atenção a eles e o momento em que é nosso, é nosso momento de família, né? E aí a gente faz cabaninha, a gente estica o tapete, faz aquela bagunça gostosa dentro de casa, sabe? E para quem tem filhos adolescentes, né? Tem uma mãe aqui que tem a Janaína, né, Jan? Isso. Também é importante, é claro que você não vai brincar de casinha, né, com o teu bebê, mas você pode criar algo assim, por exemplo, ah, vamos no cinema, nós dois assistir o filme que ele gosta, vamos na sorveteria, tomar um sorvete que ele gosta, sabe assim? Para que ele se sinta importante, ah, ó, minha mãe parou tudo para dar um rolê comigo, então eu sou importante, tá entendendo? né, às vezes a Cris, é Cris, né, amada, teu nome? Cris. Cris. Mãe de quatro, né? Dois. Ai, amada, perdão, tem uma mãe de quatro, mas não é. É a Janaína. É a Janaína, olha. Mulher, não repare que eu, para número assim, olha, é importante, né, criar esses momentos, e na pandemia tanto se perdeu, né? Não sei vocês, mas eu, foi muito bom para mim, eu fiquei em casa trabalhando em home office, fiquei quase doida. Para mim foi bom também. Quase doida, né? Também trabalho em casa, maravilhoso. É, tem o lado positivo e o lado assim, né, que a gente fica quase doida, né? Porque tem hora que a gente está trabalhando, está lavando roupa, estendendo roupa, fazendo comida, enfim. Ai, mas é tão bom. Mas é muito bom, é muito gostoso. Sim. Inclusive, eu alfabetizei o meu filho dentro de casa, na pandemia, ele foi para a escola agora, já sabendo ler e escrever. Por quê? Porque eu tirei um tempinho do meu dia para olhar para ele, para a necessidade dele. E hoje, quantos e quantos adolescentes estão tendo crise de ansiedade, amadas? Os adolescentes, as crianças, estão tendo crise de ansiedade ao voltar ao convívio social dentro da escola, eles sentem pânico, eles sentem, assim, sufocados, chegam a passar mal. Hoje foi falado, né, na escola, para não mandar as crianças com aquele corretivo, né, branquinho, corretivo, porque as crianças e os adolescentes, eles estão, não sei de onde eles aprenderam isso, tá? Mas aí, é um alerta também para nós pais, para controlar aquilo que eles veem na internet, né? Porque muitas das coisas, quando a gente não dá essa importância, não dá essa presença de qualidade, eles vão buscar lá na internet, que nem eu falei, né, não tem em casa, fica um buraco ali dentro da alma, né, que nem a diretora falava hoje, tá na alma, né? Essa criança, ela vai buscar preencher de alguma forma, e aí vai lá, quem ensinar os nossos filhos, educar os nossos filhos, ou alimentar o emocional dos nossos filhos, é TikTok, é dancinha de funk rebolando até o chão, Pelo amor de Deus, né? Então, o nosso cuidado, o nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, é cuidar, né, principalmente nesse tempo de hoje, que a tecnologia tá aí, ela é muito boa para muitas coisas, porém, nossos filhos precisam desse limite, e eu vou chegar nessa parte conforme eu for explicando a apresentação, tá bom? Então, ó, terceira experiência fundamental, a conexão em amor. O que que significa conexão em amor? Talvez nós não tenhamos recebido isso dos nossos pais, né? Eu, por exemplo, cresci, minha mãe japonesa, né? Meu pai foi embora, eu era muito nova, então eu cresci sem muito beijo, sem abraço, sem toque físico, tem olho no olho, tá vendo aqui a imagem? O olho no olho de você parar tudo e dar atenção para o teu filho, a tua filha, eu nunca recebi isso dentro da minha casa, não sei vocês. Eu também, eu sou mistiça também, mas eu recebi até demais. Olha! Então... E o meu pai também foi embora, né? Eu não conheci, mas a família inteira me paparicou demais, até demais, hoje eu não sei alguns limites, inclusive, devido a isso, né? Pois é. De muita atenção, muito carinho, muito amor. Olha! Mas vai dar, dá para converter tudo isso, tá, amada? Boa notícia que nosso Deus, ele criou a neurociência, ele criou o nosso cérebro, ele deu como ferramenta a neurociência, o estudo da mente e é possível reprogramar, tá bom? Então, fique tranquila que temos boas notícias por aqui, tá? Então, a importância de receber um abraço, sabe? A criança, ela tem uma linguagem do amor, cada um tem a sua, né? Mas muito na infância é toque físico, às vezes você não precisa nem falar muitas coisas, se você só olhar a criança, ela já vai se sentir amada. Mas, claro, parando tudo, né? Pode cair o mundo, tá? Eu e ela, eu e a minha criança, eu e meu filho, né? E assim, é coisa de cinco minutinhos, tá, gente? Não é assim, ah, vou gastar agora o dia inteiro, não, não. São momentos de qualidade, qualidade é diferente de quantidade, né? Não adianta a gente achar que vai suprir esse tanquezinho de amor dos nossos filhos tendo que estar ali o dia todo, porque ninguém tem o dia todo, a gente tem as nossas tarefas, sim ou não, Jean? Não. Né? Então, mas assim, é quando eu parar pra fazer, eu parar pra fazer com qualidade, com foco, ainda que seja cinco minutinhos. É verdade. Tá? Vamos lá. Representa algo ainda mais inconsciente, intangível, né? Os laços de amor. intangível, né? Não é possível tocar. Assim como o abraço, um simples toque pode ser formas poderosas de conexão, seja com um irmão, uma irmã, mãe, pai, filhos, tá? A necessidade de conexão com os nossos filhos não se resume aos primeiros anos de vida. Eles sempre vão precisar de nós, sim ou não? Sim. Nós também, enquanto adultas, quantas vezes nós precisamos de um toque, de um abraço, de um carinho, sim ou não? Sim. Não é? E isso é trazer a responsabilidade pra nós, enquanto pais, né? Adquirir esse conhecimento e desenvolver, né? Porque muitas vezes nós não recebemos na infância pra poder replicar, né? Mas é possível reprogramar, é possível mudar a rota, não repetir os passos dos nossos pais, mas fazermos uma história diferente, não é? Escrevermos a nossa história diferente. Sim. E aqui, a gente vai falar de limite e autorresponsabilidade, né? Estabelecer limites é o maior ato de amor que você pode proporcionar ao seu filho, à sua filha, é um ato de cuidado que demonstra o quanto você se importa com ele, com o futuro dele, a ponto de saber que em determinados momentos a melhor coisa que você pode fazer por quem você mais ama é dizer um não. Porque muitas vezes a gente acha que tá amando só passando a mão na cabeça. Ou os nossos pais fizeram isso ao nosso respeito por ignorância, tá? que eu não tô aqui pra condenar ninguém, né? Pra julgar, né? Nossos pais nos deram aquilo que eles tinham dentro do conhecimento que eles tinham, né? Por quê? Porque a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem que ter. Não é? Só é possível transbordar na vida do outro e aqui eu falo outros nossos filhos, o nosso marido, a nossa família, amigos, trabalho. eu só dou para o mundo aquilo que eu tenho para mim. É impossível eu dar o que eu não tenho. Né? Então, muito provavelmente nossos pais também tiveram esses gaps. Sabe o que eu falei lá no início? Esse buraco, esse vazio que não foi preenchido na vida deles e, portanto, eles também não conseguiram passar para nós. conseguem entender que eles também foram vítimas de outras vítimas? Né? E nós hoje, a partir do conhecimento, né? Do conhecimento e do autoconhecimento, nós podemos transformar a nossa vida e mudar o destino dos nossos filhos. Eles não precisam crescer com falta de amor como nós, por exemplo, se é que foi o caso, né? Eu estou dando exemplos assim, cada uma se coloca dentro da sua realidade. Tá? Eu, por exemplo, eu cresci sem pai, né? Mas eu ressignifiquei isso, hoje eu sei quem eu sou, eu sou uma mulher em pé, hoje eu sou uma mulher que ajuda outras pessoas, outras famílias, outras mulheres, não é? Mas eu precisei olhar para dentro de mim através do autoconhecimento e ressignificar a minha história. Então, a boa notícia aqui é que você só vai dar para o seu filho aquilo que você tem. Tá? E para isso é necessário também de cuidar de você enquanto mãe, enquanto pai. Entende? Né? O que passou, já passou. Mas é possível, né? Escrever uma nova história daqui para frente, a partir desse autoconhecimento. Sim? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma coisa que eu quero falar sobre a questão do limite é a seguinte, né? Os nossos filhos, o tempo todo, parece que eles estão nos testando, sim ou não? Ou é só comigo? Sim. Verdade. Eles estão testando até que ponto nós vamos manter o nosso sim ou o nosso não? Sim ou não? Uhum. Verdade. Por que que eles fazem isso? Né? E o quanto que é importante que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não? Por quê? Porque senão, uma vez que ele consegue nos dobrar, digamos assim, ele vai achar que quem manda ali é ele, que ele vai poder manipular e quem manda é ele. E aí, o olhar que ele vai ter para nós é que ele é maior do que nós, educadores, pais, sim ou não? Sim. E uma vez que ele tem essa sensação, né? Esse sentimento, esse entendimento de que ele é maior do que nós, ele perdeu a autoimagem dele, ele já não sabe mais quem ele é, sim ou não? Sim. Ele perde, ele perde qual é o lugar dele. Isso por quê? Porque eu, enquanto mãe, enquanto pai, não coloquei o limite, não fui firme, né? No meu sim ou no meu não. E aí, o que vai acontecer? Olha só a consequência. Ele, como ele não me respeita dentro de casa, por quê? Porque eu não me posiciono enquanto pai, enquanto mãe, ele vai fazer o mesmo comportamento lá na rua, lá na escola. lá na escola de inglês ou lá na igreja. Tá entendendo? Ele vai repetir esse comportamento, ele vai desafiar o tempo todo, né? Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Ele não recebeu esse limite, né? Tá entendendo? A consequência. E aí, a gente vê, né, problemas como o que a gente escutou hoje na escola. crianças que não respeitam os professores. Crianças e adolescentes que não respeitam o amiguinho, o colega. Porque ele não sabe qual é o papel dele, ele não sabe o lugar dele. Ele não sabe o lugar dele. E esse papel, quem tem que ensinar, somos nós, pais, educadores, sim ou não, dentro de casa. O comportamento que ele vai ter dentro de casa é o comportamento que ele vai reproduzir lá na rua, sim ou não? Com certeza. Então, a importância de nós, pai e mãe, né, adquirirmos cada vez mais essa consciência através de conteúdos como esse, né, e saber o quanto que o meu sim ou o meu não, né, vai ter consequência na vida dele, não só hoje. Hoje a gente está falando de adolescentes, mas ir lá na frente vai virar o que? Um delinquente que não respeita, né, como diz, né, para dirigir existem regras, sim ou não? Sim. Para dirigir existem regras, para, no trabalho existem regras, na escola tem que existir regras, mas tudo isso começa dentro da minha casa, na minha casa tem regras? Tem, muita. Então, todo esse reflexo, né, essa consequência do que está acontecendo lá fora começa dentro da nossa casa, mas por quê? Muitas vezes eu, enquanto pai, enquanto mãe, eu não sei o meu lugar, eu não estou convicta, eu não estou fortalecida, né, como uma adulta, por quê? Porque eu também tenho as minhas feridas emocionais, sim ou não? Sim. E eu acabo reproduzindo isso na vida dos meus filhos. Isso não é para gerar culpa em nós, tá bom? Isso é para uma consciência, uma tomada de consciência, tá? E saber que é possível ressignificar, é possível ressignificar, tá bom? Nos tornar melhores para que sejamos também educadores, pais melhores na vida dos nossos filhos. tá? Aí agora, a próxima experiência fundamental na vida da criança do adolescente é a generosidade, a importância de ensinar para os filhos a se dar, a se doar. Não é tudo para mim, tudo é meu, não, não é dessa forma, né? A importância de, olha só, representa disponibilidade em contribuir e compartilhar com o outro, né? Auxiliar um necessitado, doar um brinquedo, ou mesmo se oferecer para ajudar alguém a preparar uma comida, são atitudes que a criança precisa experimentar por meio dos pais, crianças e adolescentes. não apenas em dias especiais, mas no cotidiano, os atos de gentileza precisam fazer parte da vida em família. É muito importante a gente saber que que os nossos filhos, muitas vezes, eles acabam se tornando egoístas, sabe? Egocêntricos. Por quê? Porque nós, enquanto pais, não sabemos como educar, né? da melhor forma. Não existe um manual pronto, né? Não é verdade? Muitas vezes, a gente repete aquilo que nós recebemos, sim ou não? É verdade. Mas é importante a gente saber que o meu comportamento, não só aquilo que eu falo, mas principalmente o que eu vivo, se eu vivo de compartilhar com o próximo, o meu filho, naturalmente, ele vai ver a minha atitude e vai aprender isso, sim ou não? se ele me vê contribuindo com o mundo, com a sociedade, com a igreja ou com um necessitado de rua, sim ou não? Ele vai aprender o quanto que essas atitudes são valorosas, não é? Isso é educação, isso é um valor. Quantas vezes, né, eu parei no farol e estava voltando do mercado, por exemplo, né? E tinha um menino morador de rua, um pai, uma mãe que veio pedir dinheiro, já aconteceu isso com vocês? Sim, né? E eu tirei, ao invés de dar o dinheiro, eu tirei de dentro da minha compra uma bolacha, né? Algo assim, que fosse deles, tá? Não um saco de arroz, assim, não. Mas, assim, por exemplo, comprei uma bolacha para cada filho, Tobias e o Rony, vamos dar a tua bolacha para ele, que ele não tem o que comer, sabe? Para tirar do... Porque, assim, ó, é diferente quando a gente tira do resto, daquilo que a gente não está usando, daquilo que não faz falta para nós, e compartilhar aquilo que é nosso e que vai causar um certo sacrifício, digamos assim, sabe? Né? Precisa... Não estou dizendo que precisa doer, não é isso que eu estou dizendo, mas, assim, compartilhar algo é diferente de você dar o resto, dar o lixo. Entende? Então, por exemplo, compartilhar um brinquedo não é dar o brinquedo quebrado para o outro, é dar aquele que é seu e você vai dividir com a outra pessoa, você vai compartilhar, né? Por questões, o quê? De valores, de princípios, de educação. Entende? Trabalhando o desapego, né? Exatamente, eu não vou tirar, eu não vou tirar do que está me sobrando, tá? Eu estou falando isso no sentido de educação mesmo, sabe? E quantas vezes eu tirei o todinho, né? Ou o suquinho que a gente compra, assim, no mercado, sim ou não? A gente compra, né? E eu falei, vamos dar o nosso, vamos dar? E ele entregou, abriu a janela e entregou do dele. Eu falei, num outro momento, mamãe compra de novo, mas vamos dar, porque ele não tem nem aonde morar. e a criança ela já cresce com esse senso, sabe? De olhar para o outro, né? Então, o que ele aprende dentro de casa é aquilo que ele vai vivenciar na escola, é o que ele vai vivenciar nos outros ambientes, não é? Então, deixa eu acelerar aqui. Crescimento, crescimento é a próxima experiência, uma das sete experiências, né? De, necessárias para o desenvolvimento da criança, do adolescente. Viver experiências de crescimento representa a auto-percepção de crescimento físico e está diretamente relacionada à auto-estima e à autoconfiança. É importante para a criança se perceber crescendo. O quanto que é importante, né? A gente olhar, sabe, não sei se na casa de vocês foi assim, mas na minha casa foi. A cada tantos meses se fazia um risquinho assim na parede de lápis para medir a altura. Vocês fizeram também? Fiz. então é a importância que a gente traz, né? De que eu pai, enquanto pai, enquanto mãe, eu estou notando que... Eu estou notando que ele está crescendo, né? Você olha e fala assim, nossa, filho, como você cresceu, né? Como está bonito, né? Elogiar, falar uau, né? Como que você está inteligente, né? Você se dedicou na sua lição muito bem, né? Nossa, como você aprendeu mais coisas. Então, é muito importante a gente notar porque isso traz o sentimento de importância para os nossos filhos, né? E isso é importante para eles saberem que eles estão crescendo e que nós estamos enxergando isso, né? Que eles não estão largados, né? E por que que isso é importante? Oh, meu Deus do céu! Está de carinho com a mãe? Bem-vindo, querido! É uma menina. É a Safira. Oi, a Safira! Que linda! Que linda! A Johani está falando que é amiga dela da sala, é isso? Conhece a Johani? É. Johani? Ela falou que não? Ah, da outra sala. Não, é a da Eloísa. Amiga da Eloísa. Conhece! Conhece sim! Fala oi! Bem-vinda, querida! Safira é um nome lindo, viu? Parabéns pelo seu nome. Viu, mamãe? Ai, eu tô vendo, gratidão! Safira é o nome de uma pedra preciosa. Preciosa! Até no nome, a mãe cuidou de colocar o nome de uma joia preciosa. veja se é ou não é o motivo dela se sentir amada. Já desde a barriga da mãe, não é? Então... Ai, tá pesado. Só que cresceu. É, o bebê cresceu. É, eu te entendo, o bebê cresceu. Sim, verdade. Então, essas atitudes da nossa parte em relação aos nossos filhos é aquilo que vai desenvolver a autoestima saudável, a autoconfiança saudável. Quantas e quantas crianças e adolescentes que não recebem essa experiência dentro de casa, chega lá na rua, na escola, tem baixa autoestima, não consegue se relacionar com os amiguinhos, né? Hoje eu escutei a diretora falando, o professor falando de uma situação em que toda a classe se reúne em grupo, né? E deixa o aluno, deixa um aluno de fora, assim, como se fosse um aluno. como se fosse uma rejeição, sabe? Só que a criança, ela está sendo rejeitada para ela não saber se posicionar, para ela não saber se incluir naquele grupo, alguma coisa está acontecendo já dentro de casa, sim ou não? Sim. Ela não consegue se posicionar, ela não tem autoconfiança para fazer parte do grupo, ou seja, já dentro de casa ela não se sente pertencente, sim ou não? Sim. Ela não tem... Aí quando ela chega lá na sociedade, na escola, no ambiente externo, ela não tem força. Ela não tem força para se incluir ali no meio dos amigos, né? Por quê? Porque não tem autoestima. O que é autoestima? Alto, para mim mesma, estima. Estima é amor, né? Amor, respeito comigo mesmo. e isso se eu não recebo dentro de casa, lá fora, na rua, na escola, né? Eu também não vou, não vou saber me posicionar, né? E muitas vezes tem crianças, adolescentes que judiam outras crianças, outros adolescentes fazem maldade com o outro. Por quê? É. Porque dentro de... Ele está refletindo aquilo que muitas vezes ele vive dentro de casa. Não é? Sim. Então, assim, a importância, por isso que fala que essas sete experiências são fundamentais na vida dos nossos filhos, né? Mas também na nossa vida, sim ou não? O quanto que é importante? Se eu não vivenciei isso dentro da minha casa, né? Eu também vou acabar me tornando um adulto com baixa autoestima, por exemplo, com baixa autoconfiança, né? Capenga, digamos assim, né? Só vou falar uma palavra assim, que representa excelente, né? Sim. Oi, Suelen, minha linda Raquel, um beijo para vocês, amadas, que saudade. Então, vamos lá, vamos continuar, que já está terminando, tá? Para não ficar tão cansativo. Então, existe ainda o crescimento simbólico, celebrações de aniversário, formatura infantil, olha a importância da gente participar, né? Dessa reunião de pais, por exemplo, A importância do ensino médio, colação de grau, uma promoção no trabalho, né? Para adolescentes mais maiores. São ocasiões que nós vamos percebendo o quanto crescemos nas diferentes fases da vida, né? Da mesma forma que isso é importante para nós, como eu falei, adultos. Sim ou não? Com certeza. Se para nós, que somos adultos, já maduros, crescidos, é importante quem dirá para uma criança, né? A criança vai para a escolinha, tem a reunião dos pais, o pai e a mãe de todas as crianças, ou da maioria, né? Está lá na reunião, ou se não pode estar presente por questões de trabalho, é possível conversar com a criança, sim ou não? A criança vai entender se você conversar com ela. Mas você pode mandar, de repente, um tio, um avô, uma avó, alguém que esteja ali. Quantas vezes eu precisei também pedir, mãe, participa da reunião para mim porque eu não vou conseguir, eu não posso sair do trabalho e ter uma reunião, alguma coisa. Mas assim, uma vez ou outra, né? Não precisa ser sempre, mas você pode sentar e conversar, falar, olha, hoje a mamãe queria muito, muito, muito estar lá com você, só que se eu for, eu vou ter um grande problema no trabalho, né? E a mamãe não pode criar esse trabalho. Então assim, é tudo o jeito que eu tenho de conversar, de me comunicar, não é? Com certeza, se a criança se sente amada já dentro de casa, através de todas essas experiências que eu citei aqui, com certeza ela vai entender que aquilo ali é só um evento. não é porque você está abandonando, está rejeitando ou porque ela não é importante. Não é isso. E ela vai entender. Ela vai entender. É verdade. Então, a missão. Missão é outra experiência fundamental no desenvolvimento da criança, do adolescente. Se saber, saber que ela tem, representa as experiências nas quais a criança vivencia um propósito de vida, né? Assim como a generosidade, lembra que eu falei? Do contribuir, do compartilhar. cabe aos adultos a condução de uma vida familiar regida por uma missão de valor. Aqui, eu posso dar como exemplo, tá? De forma, assim, bem simples, né? Mas, as atividades dentro de casa, coisas simples, como, por exemplo, colaborar, né? Ele saber que ele tem a responsabilidade. Coisas simples, por exemplo, tirar o lixo, colocar um lixo novo no lugar, lavar a louça, secar a roupa, colocar a roupa, colocar a roupa, colocar a mesa do almoço, do jantar, tirar a mesa do almoço, do jantar, guardar as compras. São pequenas coisas que a criança já vai desenvolvendo um senso de responsabilidade. Sim. Não é? Ela vai desenvolvendo, não é delegar, delargar, né? Como diz, não é delargar, né? Agora é ela que vai fazer. Não, não é isso. Mas nós precisamos proporcionar essa experiência no qual a criança, ela se sinta que ela tem uma missão, uma missão de valor, tem uma responsabilidade, né? E aqui, por exemplo, dentro de casa, é assim, cada um vai fazer uma tarefa. Tem que fazer, tem que acompanhar, é claro que tem. É claro que tem. Né? Mas isso é um valor, é algo que, por exemplo, se ele aprende dentro de casa, certamente na escola ele também vai ter aquela postura, aquela educação de que, por exemplo, ah, eu sujei, vou limpar, eu acendi a luz, eu vou apagar, né? Eu derrubei algo no chão, eu vou... Eu vou pegar. Eu vou ler, né? Então, assim, são pequenas coisas que depois, lá no futuro, vai refletir. Faz muita diferença. Vai refletir, né? A criança, ela vai saber qual é a responsabilidade dela. Pode jogar a coisa no chão, na rua? Não. Não. Né? Então, derrubou, vai pegar, né? Desarrumou, então vamos arrumar. Então, é muito importante, parece coisa boba, né? Não. Mas é muito importante que nós, enquanto pais, né? E, assim, tem muito pai e mãe que, infelizmente, como eu falei, não receberam, né? Isso de pai e de mãe. Não receberam. Nós, enquanto adultos, talvez não recebemos. Por quê? Porque também somos vítimas de outras vítimas. Lembra que eu falei? Nós só entregamos, nós só damos aquilo que nós temos. Né? E se eu não recebi essa educação dentro da minha casa, pode ser que eu tenha, e tenha muita dificuldade de passar isso para os meus filhos. Né? Mas aí, cabe também a nós a responsabilidade do quê? De buscar esse conhecimento. Sim ou não? Com certeza. Buscar a escritura de um livro que seja, se eu não tenho acesso a um curso, sei lá, de repente pago, mas quantos e quantos livros, né, que nós temos hoje em dia, né? Muitas vezes PDF, eu mesma, se vocês quiserem, eu posso compartilhar esse livro com vocês, é um livro riquíssimo. Riquíssimo. Tá? Então, não é desculpa, né, dizermos assim, ai, porque não tenho, não tenho dinheiro. Não, nem tudo é dinheiro. Né? Uhum. Então, o que você decide fazer para gerar memórias positivas na sua família, né? Depois dessa, dessa, dessa colocação, gostaria de conduzi-las, né, conduzi-los a pensar qual é a decisão que você toma hoje de gerar memórias positivas para a sua família. é buscar mais conhecimento, porque pode ser que a gente, pode ser que eu não tenha conhecimento ainda necessário, sei lá, por qualquer motivo, mas eu posso buscar, sim ou não, né? Eu tomando essa consciência, eu posso me atentar mais no dia a dia. E eu quero dar de presente para vocês um e-book, tá? Que ele é mais curtinho. Esse livro aqui, ele tem, ele é uma grossura assim, 200 e, quase 300 páginas. Então, eu vou dar para vocês de presente um e-book curtinho, mas que vai fazer, ó, esse aqui, que vai fazer, olha, muito precioso, muito valioso. Vocês podem compartilhar, tá? Também, com quem vocês quiserem, porque é muito importante que a gente distribua mesmo esse conteúdo, né? Para as famílias. As nossas crianças, a nossa sociedade está tão perdida, está tão doente, os nossos pais estão muito carentes, né? Você vê que a criança, ela está refletindo lá na escola, na verdade, aquilo que ela está vivendo em casa. Então, a gente começa a ver o quanto que os nossos adultos, né? A nossa sociedade está doente, está carente, precisando de cura, precisando de, né, de ajuda, tá? Então, olha só, aqui tem algumas experiências, né, que é possível você fazer ou adaptar dentro da tua realidade, por exemplo, aqui, ó, almoçar com os filhos duas vezes por semana, a partir de que data, tá? E, assim, almoçar é coisa de 20 minutos, se você está corrida, porque trabalha e tal, é 20 minutos, é coisa rápida, mas lembra que eu falei? A qualidade é muito mais importante do que quantidade, tá? É, colocar os meus filhos para dormir, contar a história, fazendo massagem, orando com eles, né? Ó, assistir um filme com toda a família comendo pipoca no mesmo pote. Gente, isso daqui eu faço toda semana, é o dia do cinema, né? Toda semana nós fazemos aqui, e aí cada vez a gente escolhe um filme, cada um escolhe um filme diferente, porque lembra da questão da importância? A criança, quando ela escolhe algo, né? E nós, pais, damos abertura, ela se sente importante, tá? Então, é importante a gente fazer esse momento de cinema ali, juntos, né? Preparar o almoço juntos, isso também é muito importante, hoje a minha filha de 11 aninhas, ela já cozinha, que eu estou ensinando ela, todos os dias ela cozinha alguma coisa diferente pra nós, né? E isso vai gerando na criança, né? Na adolescente, aquele sentimento, assim, de responsabilidade, sabe? De... E assim, e ela vai desenvolvendo a autoestima, a autoconfiança, porque cada dia fica mais gostoso. Então, eu falo, uau, né? Cada dia faz uma coisa, assim, mais gostosa, e isso vai desenvolvendo, né? A autoestima, a autoconfiança, e é fazer junto, né? Não é delargar, é fazer junto, né? Na hora de cortar ali alguma coisa, descascar, todos fazerem juntos, né? E ali, levar... Oi, amada. Pode... Já passando a noção, né, pra ela, né? É que... Eu não entendi muito bem, querida, falhou. É que importante, já ir passando a noção dos filhos, e como preparar o atento, né? Muito bem. Então, ali, ó, levar os meus filhos ao parque preferido deles, a cada dois meses, por exemplo, ou, que nem a Janaína, né? Não vai levar ao parquinho, mas pode ir ao cinema, pode ir no lugar que ele gosta, sabe? A gente criar, assim, né, algumas estratégias, é claro que não dá pra fazer isso toda semana, né? Porque também haja tutu. Mas a gente pode ir criando algumas coisas que, né, desenvolvendo a nossa criatividade, e criando, né? O importante é não deixar de fazer. Tá? Perdoe. Amadas, eu tenho muito, muito, muito mais conteúdo pra passar pra vocês, tá? Essa é... Foi uma palestra, assim, mais rápida, né? pra dar uma introdução, né? Pra trazer clareza, enfim. E... Queria saber se vocês gostaram, se vocês desejam continuar aprendendo, se desenvolvendo. Eu tenho muitos outros conteúdos, né? Incríveis, assim, sensacional, né? Dentro de neurociência, de inteligência emocional. Trabalho com mulheres, com mães, pra resgatar a autoestima nossa, né, mulheres? Porque, lembra que eu falei? Só se dá, só consigo entregar aquilo que eu tenho. Então, muitas vezes, o problema não tá no mau comportamento do meu filho, né? Muitas vezes, ele tá refletindo aquilo que ele está recebendo, ou não está recebendo, né? Então, a importância de nós, como mães, nos cuidarmos, né? Ter a nossa inteligência emocional saudável, né? Cuidar da nossa autoestima, da autoestima, da autoconfiança, né? Da segurança, não é? Você sabe quem você é, enquanto pai, enquanto mãe? Enquanto mulher, você sabe quem você é? Né? Você sabe, é... Você tem a tua autoestima tão fortalecida ao ponto de conseguir transmitir isso pro seu filho, pra tua filha? Né? Porque, muitas vezes, a nossa boca tá falando coisas que o nosso comportamento, não está congruente. E aí, a cabeça do filho, da filha, mesmo adolescente ou não, fica assim, né? Perdido. E vai tentar procurar, vai tentar não, ele vai procurar preencher de alguma forma, seja no raio do... Não vou falar, né? A palavra pra não... Das redes sociais, tá? Seja nos canais aí, enfim, onde passa qualquer coisa, né? Eles vão buscar na internet um meio de preencher. Ou nas pessoas, ou no traficante lá na rua, ou no cara que só quer se aproveitar da menina, tá entendendo? Eles vão... Isso é natural, o ser humano, ele sempre vai buscar pertencimento, ele vai buscar importância, ele vai buscar, né, se sentir pertencente a um ambiente, a um grupo. Entende? Então era isso, minhas lindas, que eu tinha pra passar pra vocês. Se vocês quiserem, nós podemos continuar as nossas reuniões, eu posso trazer mais conteúdos para ajudá-las, tá? Também me coloco à disposição, tá? Para conduzi-las através da mentoria autoestima inabalável, somente pra mulheres, tá? Onde nós caminhamos juntas também durante um período pra te ajudar a fortalecer a tua autoestima, tá? A tua autoconfiança, porque sem isso é muito difícil criar filhos. Já é difícil criar os filhos, né? Não é uma missão fácil, né? Não. Mas se a gente tiver capenga, se a gente estiver com feridas emocionais, que nós não cuidamos, não curamos, vai ser muito mais difícil. Tanto nós vamos sofrer, como vamos fazer os filhos sofrerem também. E não é, eu tenho certeza que não é isso que nós queremos, não é isso que vocês querem. E vocês já são mães diferenciadas, só o fato de vocês estarem aqui a essa hora da noite, depois do dia corrido, eu tenho certeza que foi cansativo o dia de vocês, tanto quanto o meu. vocês são mulheres mães diferenciadas, tá? Parabéns, parabéns por estarem aqui, parabéns por buscarem ser mães melhores, parabéns porque eu tenho certeza absoluta que o filho de vocês é... percebe, assim, né? Sentem essa dedicação que vocês têm por cada um deles, e com certeza, lá na vida adulta deles, isso vai fazer uma diferença que talvez hoje você não enxergue, mas lá na frente, nós vamos colher os resultados, sim ou não? A gente só colhe o quilo que a gente planta, não é? Então, minhas lindas, façam o seu comentário, Cris, Janaína, Kelly, Isna, Liz, Raquel, as meninas que estão aqui, façam o comentário de como foi a sua experiência, essa palestra, esse conteúdo, que eu já falei demais. Primeiramente, eu agradeço, pra mim foi uma grande oportunidade, agradeço a sua experiência, porque eu quero dizer pra você que eu quero sim, quero que você nos envie, né? Mais conteúdo, mais live, e aprender a sua relação aos filhos, como também, a sua estima como mulher, é muito fofinho, positivo, enfim, eu quero sim, e agradeço. Muito bem, parabéns pela sua decisão, viu, Janaína? Porque isso é uma decisão, assim, de amor próprio, e se não tiver, se não tiver fortalecido, é uma oportunidade de você fortalecer, viu? Com certeza. Parabéns. Cris? Oi, tava esperando alguém falar. Então, eu te agradeço, é um prazer em conhecê-las, tá? Eu sou psicanalista, sou taróloga, né, então, trabalho bastante, somos ciganos também, então, a gente trabalha bastante essa questão do emocional, mas, temos algumas experiências negativas, né, em família, com violência doméstica, que nós passamos, bem grave, e, mesmo assim, a gente, é, é feliz, né, então, a gente, o que eu ensino muito pros meus filhos, né, é até um pouco oposto da generosidade, mas sim da justiça, seja justo, cuidado com que você se ilude, não seja tão bom, não seja bobo, né, então, as pessoas aí são muito ruins, né, então, eu mostro muito o lado negativo, muito, eles estudam, tudo que eu estudo sobre criminalidade, sobre criminologia, todos os assuntos que eu quero entrar pra civil, né, então, assim, eles participam, não tem medo, sabe, eles conhecem, tem interesse sobre a justiça, então, assim, desde cedo, eu sempre os incluí na realidade, né, então, o lúdico, também sou arte educadora, mas o lúdico, eu procuro deixar um pouco do momento lúdico, do filme, numa brincadeira, mas sempre eu mostro que as pessoas também são ruins, os bandidos também envelhecem, né, então, não tenham tanta toque, não caia tanto no sorriso das pessoas, né, então, isso é muito importante, né, porque, infelizmente, como, né, você mesma falou, as pessoas refletem o que aprenderam, né, eu acho muito interessante a neurociência, eu quero muito me aprofundar, adoro estudar o inconsciente, adoro toda essa questão da psicanálise, inclusive, da parte da mente, da reprogramação, né, tanto que, não há necessidade de você reproduzir o que os seus pais reproduziram de forma negativa, seja inteligente, para que você desconverta isso, o que foi de negativo para positivo, né, porque eu vi, já sofri, inclusive, relacionamentos onde a pessoa queria agredir meus filhos e falou, pô, peraí, como assim? Ah, mas é uma forma de educar, porque eu fui educada, porque o problema é seu, eu nunca apanhei na minha vida e eu sei a grande mulher que eu sou, não tem essa necessidade, isso você fala com os outros, não com o meu, né, então, assim, essa reprodução de uma sociedade velha, né, ela é muito negativa ainda, na nossa sociedade, essa reprodução da violência, né, vamos decidir com violência, né, isso é pré-histórico, é pré-histórico, então, isso também tem que ser passado, porque o ser humano, inclusive, nessa idade, eles têm que ter medo, que é o medo, é a forma de controle e de limite, também, para certas atitudes, olha, você está na caixinha, né, manipulação, e os atos falhos, né, que a gente analisa muito, então, assim, ah, você está na pracinha, igual foi dito hoje, o que você está fazendo, o que tem de interesse, ali, mais do que em casa, mas ali, também tem o vulgo, o homem de saco, então, assim, sempre mostrar esse lado, de alerta, para as crianças, é muito mais importante, ao meu ver, né, do que a generosidade, no mundo que nós vivemos, contemporaneamente, hoje, é muito complicado, porque, a hora que você perde, o controle, ou você perde, Deus livre, um filho, né, porque ele tentou ajudar, hoje, no contemporâneo, eu acho muito complicado, muito, eu falo para você, eu assumo, não compartilho, a generosidade com eles, pode ser rude, pode ser isso, pode ser muito forte, mas eu estou sendo muito honesta contigo, porque, não pode confiar, né, num momento de confiança, você perde seu filho, num momento de muita confiança, de bondade, você toma um golpe, né, então, assim, eu tenho meu coração muito bom, então, em todo momento, eu tenho que me policiar também, por isso, já sofri golpe de dinheiro, já sofri problema por, ai, tadinha, mas senhorinha, não, senhorinhas já foram bandidas, e continuam sendo, então, assim, essa dura realidade, ela existe, né, e essa experiência, né, a gente passa também, o lado, não só o lado bonito da vida, mas o lado real, o que pode realmente acontecer, que a nossa memória, igual, a respeito de, falando da mente, se você passa num lugar, você caiu naquele buraco, a sua mente automaticamente vai associar que, futuramente, se você passar naquele lugar, hum, eu tô com medo, eu vou cair naquele buraco de novo, melhor eu desviar, então, a mesma coisa é a questão de, da educação, olha, filho, tá vendo aquela vez que aconteceu isso contigo? Se você fizer de novo, já sabe o resultado, então, mostrar também um pouco do lado, é importante, mostrar um pouco o lado negativo, não é negativo, é um outro lado. A realidade, né? Isso. As consequências, né? Não florear, só a partilha, ah, papai mel existe, não, filho, foi inventado pela Coca-Cola, então, aqui em casa é muito assim, sabe? Ah, papai mel, não, não existe, não confia no velhinho de saco, lá, não sei o que, esquece tudo isso. Ah, fada do dente? Não, eu coloco um real quando você cair seu dente. Então, assim, dói, sai do mundo, mas esse é o mundo. Obrigada, querida, pela tua colocação, tá? E gratidão, e se você tiver os materiais, eu aceito e agradeço. Tá bom, eu vou mandar o e-book lá no grupo, tá bom? Vocês estão no grupo, então, né? A Liz escreveu, gostei bastante do conteúdo, a escola nos passou sobre a palestra e foi super interessante, agradeço. Eu também te agradeço, Liz, tua presença, viu, amada? Espero que tenha contribuído, e se vocês quiserem, então, eu continuo mandando, tanto conteúdo, quanto fazendo esses bate-papos aqui, né, ao vivo também. Kelly, querida, muito obrigada, ela tá aqui quietinha, a Isna tá por aí, Estou sim. Estou, querida. A Isna já é aluna da mentoria, já finalizou também, ela já tá curada, sarada, né, Isna? É uma nova mulher. Selma, eu tenho uma mãe que eu tô, que Deus tá me usando pra ajudar esses dias, ela tem uma filha de nove anos, que já entrou em depressão por causa dessa questão que você tá tratando, cada criança sair de uma família com uma educação e chegar na escola, faz um, uma bolinha de mau comportamento, e a menina tá sofrendo, dá vontade de pegar sua palestra, colocar na TV, na rádio, botar pra todo mundo ouvir. Eu vou fazer o seguinte, amada, eu vou subir essa palestra, então, no YouTube, eu vou compartilhar o link com vocês, lá no grupo, vocês podem encaminhar pra quem vocês sentirem que precisa desse conhecimento, tá certo? Combinado? Maravilha. Vocês também vão ser as, como é que fala? as pessoas que colaboram, né, assim, que contribuem pra que esse conteúdo se espalhe, chegue na casa de pessoas que hoje precisam, estão sofrendo, principalmente as nossas crianças, tá bom, amadas? Eu vou me despedir de vocês por hoje pra não ficar muito cansativo, tá? Porque nós já começamos às oito e vinte, então já são nove e meia, eu sei que vocês estão cansadas, muito obrigada, viu, pela presença de você. A Liz escreveu, gostaria de receber mais conteúdo, vou compartilhar no grupo da escola. Isso, minha linda, compartilha, eu vou subir ela agora, tá? Essa palestra eu vou subir no YouTube, vou esperar carregar e aí entre hoje e amanhã eu já mando lá no grupo, tá? Vocês compartilhem sim, tá bom? Vamos ajudar as famílias, a nossa escola, né, Cris e Jana? Vamos ajudar a Liz também. Um beijo, amadas, contem comigo, tá? O meu Instagram é arroba selmayumi, tá? Depois eu mando lá no grupo também pra vocês, pra não ficar muita informação, tá bom? Um beijo, amadas. Um beijo. Gratidão. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Amém.